Para a institucionalização desse evento, nós temos hoje aqui o prestígio e o privilégio da presença de três dos nossos ex-diretores, o professor Julio Marcos, o professor Valvá, o professor João Lúcio, todos eles aqui representam a ideia de que esse é um evento que traz um contínuo, uma expectativa de cooperação, da exalgo à sociedade já inspirada há bastante tempo. Eu também quero agradecer o trabalho e a colaboração que tem sido feita todo dia, posso dizer que é todo dia mesmo, nossas equipes estão aqui, a gente todo dia, e de um apoio irrestrito da nossa prefeitura. Então, ao nosso prefeito Vargas Negri, ao nosso vice-prefeito Rodói, quero agradecer toda a equipe da prefeitura, que estamos apoiando. Desde o primeiro momento em que estivermos fazendo as primeiras colocações acerca daquilo que seria o evento, a prefeitura sempre se colocou à nossa disposição, e mais do que isso, colocando o Exalgo Show como parte de uma programação de inovação do município, que também muito nos orgulhoso. Então, um grande privilégio de Deus aqui, muito obrigado por estarem embarcados conosco nessa iniciativa que pretende realmente trazer uma nova visibilidade para o nosso lado. Os nossos trabalhos aqui estão sendo produzidos elegante e diligentemente pelo nosso ministro Roberto Rodrigues, desde o início é o presidente desse conselho, a quem agradeço, não poupou esforços em interagir com o setor de produção, com diversas entidades que naturalmente também atendendo o seu pleito, nos auxiliaram muito em poder caminhar, onde nós estamos. Então, ministro, muito obrigado por essa sua colaboração e também dizer que nós teremos o privilégio de ter o nosso ministro Roberto Rodrigues como sendo empossado do dia 10 de outubro por época da abertura do Exalgo Show para uma nova ferramenta criada pela Universidade de São Paulo, chamada Cátedra Luiz de Queiroz. Então, ministro Roberto Rodrigues vai ser o nosso primeiro catedrático que traz uma nova conformação, não da velha cátedra, mas a cátedra na acepção daquilo que ela vem trazer, que é uma plataforma de relacionamento da instituição de ensino com o setor da sociedade civil, o setor empresarial e deixará ao final de um ano um legado documentado de relacionamento. Então, ministro, parabéns, seu nome foi aceito por unanimidade e para nós é uma novidade e ao mesmo tempo uma super aspiração da nossa unidade ter essa cátedra funcionando e particularmente tê-lo como nosso primeiro catedrático. e agradecer também a colaboração da NARBI que vem dirigindo os trabalhos, coordenando algumas ações, todas as ações articuladas com os nossos patrocinadores, com a programação, com a população interna da Exalc, enfim, a empresa que está nos apoiando e seguir a frente em relação ao nosso trabalho. Quero brevemente aqui agradecer a cada um que está aqui conosco hoje, vou começar com a imprensa, os jornais, redes de televisão, as emissoras de rádio, nós temos feito vários releases de comunicação, são sempre muito atenciosos com essa nossa divulgação, muito obrigado por estarem colaborando com isso e nós definitivamente precisamos de uma maneira massiva de levar essa mensagem de forma qualificada ao setor de produção e fazer com que as pessoas interessadas estejam aqui conosco por época do Exalc Show. Então é um trabalho da imprensa fundamental aí nos auxiliar para que as pessoas saibam do que nós estamos propondo, a que vem esse evento e qual é de fato a lógica que está dentro dele para chamar o setor de produção para um discurso novo, um discurso de relacionamento entre a instituição de ensino e o setor produtivo com vistas a buscar a nossa divulgação e a geração de inovação nesse processo. Também quero agradecer aqui a presença de docentes da escola que estão internamente envolvidos nessa atividade, a professora Leone, responsável pela nossa Comissão de Cultura e Extensão, é uma das comissões mais ativas que está fazendo o trabalho de articulação com todos os departamentos para que os departamentos se coloquem à disposição, numa exposição de vitrine. O senhor Leone, muito obrigado a toda a equipe. É um trabalho que também nós gastamos um tempo para tornar isso uma cultura interna, para fazer com que o sistema interno da escola pudesse de fato admitir essa proposta e gostar da ideia. Então, essa comissão foi muito articulada nisso. Eu também devo realçar aqui a presença do professor Ado Serri, que representa o nosso escritório de relações institucionais. O professor Ado também, juntamente com o conjunto de tarefas do escritório, tem buscado esse relacionamento formalizado com o setor empresarial. O professor Ado, muito obrigado. O professor Matheus Mondi, que representa aqui o conselho da nossa incubadora, Empresas, Exalcitec. Também fico muito grato com a colaboração que vem dando e com toda a ênfase que nós vamos dar no nosso eixo de empreendedorismo e inovação. Os nossos colegas da Embrapa, Ladislau e equipe, muito obrigado por novamente estar aqui conosco. É um privilégio, uma satisfação ter a Embrapa com a gente nisso. O Ladislau está aqui com a gente já desde a primeira reunião. Nós somos muito gratos, não somente pelo apoio, mas também com as ideias e com a colaboração que a Embrapa está dando para esse evento. É uma empresa que é parceira disso, e a Embrapa, com o nome que tem para nós, é realmente uma grande oportunidade de vincularmos a imagem de duas instituições e levarmos isso à frente. Agradeço ao presidente Maurício também pelo apoio que vem nos dando. A Nancy Dami, muito obrigado. Nossa vereadora, ingressa da nossa casa, sempre muito atenciosa com as nossas demandas. Muito obrigado por todo o apoio que vem nos dando. Ao Caio, o Caio, ele realmente faz um trabalho fantástico na vaga. A gente teve lá um evento que fizeram recentemente. Foi um grande êxito. Que a sua colaboração, Caio, possa nos ajudar a fazer com que esse evento também seja exitoso. O Arnaldo Portoleto, presídio da Copacana, o ingresso da casa, um amigo dessa direção, sempre nos apoiando, buscou meios para fazer com que a cooperativa, os seus parceiros, estivéssemos nos apoiando aqui. Arnaldo, muito obrigado. Ao nosso colega da ProSorgio, obrigado pela presença. Muito obrigado por terem entendido a ideia e estarem aqui junto conosco. E o Cláudio, eu agradeço o Cláudio, que representa aqui a associação dos alunos dessa casa. Uma coisa importante dizer é que esse evento foi feito também para atender uma demanda antiga de termos uma semana de qualidade técnica atrativa para o nosso ex-aluno. para que os nossos ex-alunos, que já naturalmente vêm para cá na Semana Luiz de Queiroz, possam vir por mais um grande motivo, que é ter uma semana com o que o conteúdo deve ajudá-los no exercício da profissão. Então, a todos os nossos regressos, e o Cláudio representa aqui um grupo enorme de pessoas, que vai, uma parte deles vai estar conosco aqui, que...